Nesta aula vamos falar de Cognitive Walkthrough, um tipo de teste de usabilidade que dá uma espécie de roteiro para o avaliador. É um teste que pode ser realizado pelo especialista em usabilidade, mas que também pode ter a participação dos usuários. É importante que todos os participantes conheçam bem o sistema que vai ser avaliado, menos o designer. Não é bom que ele avalie o seu próprio projeto. Não é um teste difícil de realizar, mas pode ser um pouco demorado e gerar relatórios longos. Uma característica legal desse método é que ele parte do princípio que o usuário aprende a usar o sistema através da exploração e não lendo manuais. Esse tipo de avaliação é interessante em casos que se deseja descobrir se uma interface é fácil de aprender. Casos de primeiro uso, por exemplo. Talvez você encontre a expressão Walk Up and Use para definir esse tipo de produto. Vamos usar como exemplo de apoio um terminal para a compra de ingressos no cinema. O primeiro passo é pensar nos usuários e no contexto de uso. Isso ajuda a focar no problema. E, claro, decidir qual tarefa será avaliada. Provavelmente não serão todas as tarefas que podem ser executadas nesse terminal. É importante decidir qual tarefa avaliar para não gastar muito tempo realizando o teste e escrevendo o relatório. A dica é escolher tarefas críticas, que sejam realmente fundamentais, para que o usuário possa usar o sistema. No caso do guichê de compra de ingressos, acho que o nome do sistema diz bem qual é a tarefa mais importante. Então, nessa aula, vamos analisar a seguinte tarefa. Comprar um ingresso para o filme Guerra nas Estrelas amanhã, às 6 da tarde, sem ser 3D, legendado e no meio da sala do cinema. Não vamos analisar o pagamento, ok? Isso seria outra tarefa. O próximo passo é dividir a tarefa em ações. Cada ação deve ter um objetivo. E quais seriam as ações para comprar o ingresso? No caso do sistema que estamos analisando, as ações são Escolher o dia O filme A hora Quantos ingressos A cadeira E prosseguir para a próxima tarefa, que é o pagamento. Agora, devemos tentar identificar de que formas o usuário pode conseguir ou não realizar cada ação. Nesse método, são usados termos especiais, histórias de sucesso e histórias de falha. Essas histórias irão ajudar a encontrar os pontos fortes e fracos do projeto. Para fazer isso, o método sugere 4 perguntas para ajudar a identificar o sucesso ou a falha na realização de uma ação. É claro que o avaliador precisará ter muita autocrítica e imparcialidade para executar essa avaliação. Vamos tentar usar essas perguntas com a segunda ação. Escolher o filme Vamos ver como a interface se sai quando nos fazemos cada uma daquelas 4 perguntas? Sendo honesto e realista, o usuário vai tentar realizar esta ação? Bem, eu acho que vai, porque não tem outras opções na tela. Quero dizer, ele pode desistir ou voltar, mas acho que esses botões estão bem sinalizados. Além disso, estão longe do centro da tela, bem nas extremidades. Acho que isso diminui o risco de o usuário pensar que esses botões fazem parte da ação. Os controles para executar esta ação estão visíveis? Acho que sim, porém não acho que fique muito claro quando o filme é legendado ou dublado ou quando é 3D. Porque veja que o botão que representa o filme que quero assistir está repetido muitas vezes. Isso pode confundir o usuário. Há um link forte entre estes controles e a ação? Bem, os ícones que descrevem se o filme é 3D, legendado ou dublado estão junto ao botão. Eu acho que mesmo assim é um pouco confuso. Acho que o link entre controle e ação é forte, mas não me parece muito claro. O feedback é fornecido? Nesse caso, não é fornecido. Isso é um erro de projeto e uma história de falha. Esse feedback deveria ser fornecido, mas não recomendo que seja feito apenas em forma de texto. Afinal de contas, a gente sabe que poucas pessoas leem os textos de aviso com atenção. Na maior parte das vezes, as pessoas só clicam no botão que remove o aviso da frente delas. Então, uma boa recomendação seria fornecer feedback usando outras formas de comunicação além do texto. A última parte é escrever o relatório. Para começar, faça uma pequena descrição do método. Isso vai ajudar quem não é da área. Valorize o que deu certo. O designer vai ficar feliz por ler críticas positivas. Além disso, você vai estar preparando o terreno para as críticas negativas. Como você deve ter imaginado, são as histórias de falha as estrelas do relatório. Ilustre como cada uma pode acontecer e, mais importante, aponte sugestões de melhoria. Tente ser claro e objetivo para que as pessoas que não conhecem o método possam entender o que estão lendo. O que você deve ter fez? Tente ser claro e objetivo mudar o seu? Tente ser claro e objetivo cultural. Música Tente ser claro e muito objetivo.